Soldado, porque uma mulher trans pirou, viu? Diz que ela perdeu o controle, quebrou tudo no Cade Único, Centro Social Marta Alencar e Simões Filho, na região metropolitana. Aumenta o sonho pra mim. Manda pegar lá embaixo. Manda fechar o portão, d*****. Fecha o portão, d*****. Fecha o portão, d*****. Fecha, 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 segura, 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 segura. Olha o resultado, disse que a mulher surtou, a polícia pegou, viu? Levou pra delegacia, pegou, 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 pegou ela, prendeu, rapaz. Tava achando que ia sair de boa? Causou um prejuízo enorme aí pra prefeitura? Vai ficar de boa? Tem que pagar. Guarda Civil Municipal de Simões Filho, com a 22ª Companhia Independente, prendeu. É.